É um prazer enorme estar com vocês, eu sou um terceiro sertão da Capitica que migrei para as capitais no passado distante, mas o tanto que voltei para cá, venho adquirindo capacitação e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Dormente, eu desde que eu me entendo como gente, eu sempre falo de dormente e está entregado nesse certificado, eu sei que é só um documento, mas eu espero que eu tenha conseguido mobilizar alguém para essa atividade tão importante que é a meliponicultura. Então o primeiro que eu vou chamar é Rosin Clay, Albuquerque e Rodrigues. Encontra? Então eu vou deixar aqui, depois eu leio a entrega. O segundo é Jailto de Macedo. Eu não conheci bem. Ok, então eu não conheci bem, Jailto. Certificado do curso, da oficina da ANA, e a honra do nosso curso do Sistemi. O próximo é Josinal Mendes da Silva. Eu acho que não estava lá. Dá para dar alguma coisa, mas não. Eu acho que isso é o mais importante. O que é o Hugo de Souza? Bizerra, não é isso? É o bizerra. Eu tenho o bizerra. Eu tenho a vinha com ele. Isso é. A Bezerra A Bezerra Maria Francisca 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 Não conheço também O anual não conheço não Lucas Rodrigues José Francisco O anual não conheço o José O anual O anual Francisca da Silva Emanuel Neto O anual não conheço não O anual O anual O anual O anual O anual Qualquer hora eu vou testar Abaixa aqui um pouquinho Pronto Obrigado Débora de Lima O anual O anual Código e Damião Código e Damião E Jailton E Jailton Esse aqui é o errado Esse aqui é o errado Troca Esse aqui já Então pessoal É isso Eu agradeço Vocês da atenção Todo eu estou em sala de aula Vocês podem acessar Tem muitas instruções básicas Abelhas Abelhas do bioma Catinga Claro que às vezes Também façam Algumas ocasiões Falam das nossas Abelhas criadas no Brasil Que é exótico Mas o forte mesmo É nossas abelhas São as abelhas Quer fazer uma alimentação artificial Quer otimizar uma área Que tem em casa Professor Deixa eu ajudar em casa Como é que eu faço É uma área pequena É uma área que só tem 23 metros cúbicos De áreas Muito pequeno E dá uma Em criar as abelhas Muito bem Então fica esse registro Para vocês Obrigado por tudo Fico desorgiado Pela recepção E tormentos Espero voltar aqui Em outras ocasiões Ok Eu queria finalizar Mais uma vez Agradecer A Prefeitura A Secretaria Pelo convite Para estar aqui Com vocês Tanto a palestra Da professora Janine Quanto essa entrega Do CFK Que para mim É assim É uma satisfação Muito grande Estar vindo Trazer O que a universidade O verdadeiro papel Da universidade A Universidade Federal Do Vale do São Francisco Que é De estar levando De estar levando Conhecimento De estar levando Possibilidade Para as pessoas Através de ações De extensão Que elas são Muito importantes Então a universidade Vocês de fora Talvez não consigam Enxergar A universidade É como se tivesse Um muro Em torno da universidade E que para muitos Parece ser inacessível Então a gente está aqui É para quebrar Essa barreira É para mostrar Para vocês Dizer para vocês Que o verdadeiro papel Da universidade É esse que a gente Está fazendo É trazer o conhecimento Que é produzido Lá dentro Para vocês Porque vocês Então eu fico muito agradecido Muito felizmente De poder trazer Esse pouquinho De conhecimento Para vocês E que talvez Eu espero Assim Com grande Alegria Que isso venha A modificar De alguma forma A vida de vocês Trazer um pouco mais De alegria De felicidade De dinheiro De tudo Para vocês Através do conhecimento Que a gente passa Que não é muito É pouco Mas eu acho que Esse pouco Devagarzinho Ele vai crescendo E vai favorecendo O desenvolvimento De vocês Então eu queria agradecer Mais uma vez